A embaixada dos bonecos gigantes, sério Vamos entrar aqui? Meu Deus, é muito perfeito esses bonecos Pessoalmente, pela televisão é bonito Mas pessoalmente ele é bem mais bonito Adorei, Carmen Miranda, Chacrinha Pessoal da seleção brasileira aqui Neymar tá harmonizado, tá com o rosto mais quadradinho Marta, o boneco lá do futebol Ayrton Senna, Guga, Whindersson Nunes Eu acho que esse aqui é aquele cara que canta panela velha É que faz comida boa, esse eu não sei Esse parece... Ah, Cezé de Calmarco, Luciano Rita Lee, Gretchen Aquele que faz toda a minha vida Olha, Luiz Gonzaga, Alceu Valença, maravilhoso Esses três eu não sei quem são Quem são vocês? Se ele respondesse É muito, é muito Patati, patatá, tá perfeito Perfeito, rei e rainha aqui Roberto Carlos Erasmo Carlos, tá muito bom, muito bom, muito bom Esse aqui deve ser Silvio Santos, mas não tá muito parecido não Tá muito jovem O Seu Madruga, Kiko Chaves, Chiquinha Esse aqui eu não sei quem é Meu Deus Ai, Didi Didi, Zacarias, Mussum E aquele ali é... Peraí, esqueci o nome, o daqui de Pernambuco O Paraibano O Papa Meu Deus Meu Deus, eu quero levar esse pra casa Me dá isso aqui pra mim Precisava me perguntar o que é que eu achei Antes de fazer Muito bom, muito bom, muito bom Muito top das Galáxias Adorei, eu não sabia que tinha isso aqui Esse aqui deve ser um holandês Será que esse é... Sei lá É um holandês Esse aqui é... Ai, deixei de frente pra vocês verem Pra ver de novo, pelo menos, esse aqui Elvis Esse aqui morreu, mas esse aqui não morreu Muito bom, muito top Olha, Fred Mercury Só conheço a maquiagem dele, não lembro dele não Os Battles Esse aqui eu não sei quem é Não sei quem é Não sei quem... Ah, deve ser todos, deve ser os Beatles, né? Ai, Tim Maia, nossa, ele tá assustador Muito grande aqui em cima de mim Olha, Namaria A pele dela tá oxidada Esse aqui eu não sei quem é Esse aqui é Bush Ratinho Esse eu não sei quem é Josué, acho que é muito bom E esse eu não sei Ah, eu quero pra mim Meu Deus Ai, que perfeito Ai, que batista Ai Panela velha É que faz comida boa É chororó Então esses dois Vocês tintam um chororó Os pais de Sandy Jr Ele é pai de Sandy Esse é pai de Júnior, né? Sou chororó Luciano Luciano Mas toma e testa, Luciano E esse aqui não tá com a cara de Zezé Zezé tá muito cabeçudo também Zezé tem a cara mais fina Zezé tá harmonizado Rita Lee É porque tem todo um óculos, né? Gretchen tá muito parecida mesmo Sílvia e Magal ali atrás Toda a minha vida Patati e Patatá Tá muito bom Patati e Patatá, né? Tá faltando a senhora pra completar a palhaçada do circo O que é isso? Patatá Muito bom, muito bom Oi, seu... Silvio Santos Quem é esse aí? Não É... Dom Pedro? Não, é o... Dom João Dom João E quem é Dom João VI? Tem gente de Portugal que veio para o Brasil Quando Napoleão invadiu Portugal Eu sabia Tava só testando pra saber se tu ia saber Claro que eu sei E aquele ali Agora não tem como errar E esse aqui não é Maurício de nação? É, claro, lógico Deveria ser, né? Deveria ser Que não teve outro... Ele é espanhol, né? Holandês Holandês, é isso mesmo A minha... A minha história brasileira foi longe Esse aí que foi assim É, esse poderia estar lá na sala Vou fazer um gigante Muito bom, muito bem feito Que material é esse aí, você sabe? É fibra Um boneco do pote do Pelé Pesa em torno de 18 quilos O rapaz aguenta 40 minutos a uma hora Pulando o freio com a estrutura acima da cabeça Aquela foto ali esquerda É do boneco antigo do Michael Vance Ela é do Nova York Embaixo tem a pessoa manipulando Ou seja, a altura da perna do boneco É a altura da pessoa que está ali embaixo A calça oculta ele A frente da calça A abertura Para enxergar Isso é uma cultura que veio da Europa Fui virada aqui E nem começou em Olinda Em período de estado Aqui tem dois grandes discípulos do Carnaval Segunda Na parte da manhã em Olinda A gente leva 100 bonecos Ao discípulo e volta E que esse Recife Atrai muito a vida O Brasil e o mundo Aqueles bonecos que vocês viram Atrás do Chacrinha No meio com barba É o Zé Pereira Um boneco original A gente acabou de sair daqui E agora a gente vai caminhar Para chegar no outro museu Para poder fazer Ele disse que o boneco O Homem da Meia Noite Não pertence a eles Porque o Homem da Meia Noite Quem deve fazer é outra empresa E é de Olinda Que é Recife Ah, tá Aí aqui é os bonecos de Recife, né? Lá vai ser de Olinda Não, o boneco de O Homem da Meia Noite Ele não é um boneco Ele é uma entidade Ele é tipo um espírito Ah, é? Aí ele é trancado Ele só sai no dia do Homem da Meia Noite Quando você vê o boneco da Meia Noite De tarde andando por lá Ele é um boneco Que as pessoas fazem para colocar Mas o Homem da Meia Noite mesmo Ele só sai de Meia Noite lá Ah, eu não sabia não É, ele é um calunga que chama Ah, sabia não Aí aqui tem mais coisas Tem livros ali também Aqui tem um café chiquérrimo Vamos ver o outro museu agora Aqui é chamado de Praça do Arsenal Aqui tem umas lojas bonitinhas também Ali é a Praça do Arsenal E tem aquela torre Que é a Torre Malakoff Que era um mirante Para os navios que estavam chegando E aqui é bem badalado Sempre tem show por aqui também E aqui é chamado de Recife Antigo A gente contornou tudo E chegou agora nesse aqui Aí a gente vai entrar nesse aqui Que é o segundo O Victor já está nos livros Que é uma pessoa muito leitora E esse aqui é o segundo Olha que coisa linda Meu Deus, eu amo essas coisas Olha os bonequinhos voando Ah, esse aqui é um museu de cera Ah, que legal Esse aqui ele está pescando, né Que legal Como é burrinha, né O maracatu de baque solto Existem dois tipos de maracatu Baque solto e baque virado Esse aqui é de baque solto Olha a Caterina Que lindo Matheus e Caterina Maracatu, pronto Lembra do Homem da Meia Noite que eu falei Que é uma calunga? Essa No maracatu Essa bonequinha daqui Ela não é uma boneca Ela é uma entidade Que representa as rainhas mortas Antigas Então no maracatu é dançado com ela Com ela na mão Veio pra cá Essa cultura Mas essa cultura Começou aqui No caso Porque lá na África Existiam os reis e as rainhas Que eles já tinham Esses festejos Aí quando chegou aqui em Pernambuco Foi criado o maracatu O vassalo Que é o que segura O treco lá Pra o rei e a rainha Ficarem embaixo Pra não pegar sol É muita emoção Esse aqui é o Matheus E aquela do outro lado É a Catilinda Que fica do Do outro lado Catirina Olha o Qual é o nome? A Laúsa Que roupa perfeita Que roupa perfeita Como é que faz essa roupa? Eu acho que ele não conheceu Lá em São Paulo não tinha isso Lá em Prazeres tinha, né? Lá em Prazeres tinha Amava isso Mas a cara era assustadora Olha os papangus É muito bonito Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Muito bom Essa simboliza o que? Qual é o nome dela? A que chora? Anitta Não, menina Tu não sabe não, é? Viejo e Alerquina Alerquina não É Alerquina? É porque Pierrot é o que chora E a outra Parece que é a Sorridente Sei lá Alerquina Parece que o Pierrot tinha a máscara pontua Foi muito bom O Whindersson Nunes Fantasiado de Mateus Esse é um Ah, isso aqui deve mostrar Como foi o começo do Frevo Não sei se é alguém Se eu tô sendo tão burro Mas é porque o Frevo Nasceu de um De uma dancinha assim Passista Tá sem a mão já Esse aqui Esqueci o nome deles Que eles tem Da chicotada Bem alto Eu tinha essa máscara Que era assim Cheia de areia Esqueci Bacamarte não Bacamarte Olha Eita, as cabeças As cabeças aqui atrás Que massa Deve ser feito Da própria molde Original Maria bonita Quando degolaram Minha cabeça Passei mais de 3 minutos Vendo o meu corpo tremendo Quando degolaram Minha cabeça Passei mais de 2 minutos Vendo o meu corpo tremendo E não sabia o que fazer Morrer, viver Morrer, viver As cabeças estão lá Não tinha visto Bom, senhores Lampinhão era pernambucano Nasci em Serra Balhada Sertão E ela era a baiana Da região de hoje É Paulo Ambroso Que consegue o nome direito Com um assinante Na Caatinga E durante quase 20 anos Ele e o bando Percorre essa região do Nordeste Cometendo vários tipos de crimes No auge Chegando até mais de 100 anos Maria bonita Quando conheceu Lampinhão Era casada A primeira mulher Que fez parte do bando dele Ela e ele Tiveram uma filha Chamada de Expedita Foi criada por um casal de amigos A filha e a neta Moram em Segeir E essa outra foto A cabeça embaixo É Lampinhão E exatamente Acima dele A Maria bonita Foram mortos em 1938 Na época Ele tinha 40 anos E ela 27 anos Pedro de Lara E Chacrinha Não fazem parte Da cultura de Pernambuco Mas como eles são Pernambucanos Fizemos essa homenagem Para eles Daqui para frente É o nosso carnaval O boi A história dele é contada Como se fosse Uma peça de teatro Só que na rua Mateus Casado com Catirina Ela grávida E com desejo De comer A língua do boi Ele passa a desfazer O desejo da esposa Mas do boi Do patrão O patrão descobre Tem toda desenrolada A história Vários personagens Aquele é o capitão E sua currinha Toda a trama Gira em torno E eles ressuscitarem No ano final Um personagem Da dança do caboclinho Outra dança típica Do carnaval de Pernambuco Tem origem Inclusive Aqui da região Os caretas É da cidade de Triunfo Sertão de Pernambuco Lá eles andam Em grupo Chamado de trecas Carregam na mão Um chicote E vão batendo no chão Fazendo barulho E pela cidade Um fascista Do frego Só que do início Do século XX A dança Que vocês vão ver Daqui a pouco Nasceu da capoeira Naquela época Eles levavam Guarda-chuva Para o carnaval Mas usavam Fechado Como armas Durante brigas Quando a polícia Aparecia Eles abriam E fingiam Que estavam dançando A partir daí Nasceu a dança Do peito Podiam fazer Parque dos blocos Líricos Que cantam Aquelas machinhas De carnaval Que é também Conhecido como Frevo de bloco Que é o Que errou Colombina E o Aleluia A lufla São os papangus Da cidade de Bezerros Interior de Pernambuco Lá as famílias Escolham temas E fantasias Mascaradas E brincam Carnaval Pela cidade Lá a ursa O urso do carnaval Numa tradição Que começou Com os ciganos Hoje as crianças Que brincam assim Não se veste De ursa Para de caçador E vão de casa Em casa Pedindo dinheiro Para brincar O carnaval E o maracatu Uma das tradições Mais bonitas De Pernambuco Tem o registro Do século XVII Uma festa Em comemoração A coroação De rei e rainha O maracatu Nasceu Aqui na região De Recife A linda Com os escravos Daquela época Dama do passo A mãe de santo A boneca Chama-se Calunga Representa Os ancestrais africanos O batuqueiro A baiana Um caboclo De pena Teve um pouco De influência indígena O palhaço Mateus Catita Homens Que se veste Mulher O trio E os caboclos E lança Os guerreiros Que protegem O rei E a rainha Perfeito Encoxa do outro lado Vamos ver a apresentação De freio agora Desse lado aqui Pra cá Paloma Pra cá O pessoal Vai dançar Só pra gente Vem pra cá Se esses bonecos Começarem a se mexer Ai que susto Tem um som aqui atrás Parabéns E esses dois museus Foram a grata surpresa Lá do Marco Zero Da Rua do Bom Jesus Porque Apesar de eu já ter Vivido muito tempo aqui Ter frequentado Muito esse lugar Eu nunca tinha Entrado nos museus Então foi muito legal Que eu gosto muito disso Eu já cheguei Na hora de fechar Então foi tudo bem corrido Não consegui pegar Tanta informação Vou pesquisar também Pra poder levar lá Pro Instagram E deixar bem bonitinho Não teve podcast novamente Porque o podcast Está quebrado Tem algum defeito Acontecer no podcast Então não rolou podcast Essa semana Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo E até amanhã